E aí, fala jogador, tamo junto, hoje eu vou estar reagindo aqui a 10 skins mais raras do Free Fire, o vídeo da Wandane, então já vai no link da descrição e assista aí, beleza? Vídeo original, link na descrição, beleza? Vamos lá reagir aqui. E aí jogador, tudo bem com você? Tá preparado pro top 10 itens mais raros do Free Fire? Se você é um amante do jogo, apaixonado e curioso por Free Fire, você veio ao canal certo. Muito prazer, eu sou a Wandane e seja mais que bem-vindo. Como a gente sabe, cada vez mais itens raros no Free Fire realmente se tornaram raros. A Garena vem inovando sim, porém ela vem trazendo itens que até então pareciam raros pra alguns eventos. E por isso, algum deles você esteja aí na sua conta. Tá preparado? Anotando tudo? Antes de mais nada, já deixa o like. Já deixou o like pra fortalecer e eu trazer mais conteúdos como esse pra você? O like ficou azul? Então vamos lá. Top 10 itens mais raros do Free Fire. Bom, e o primeiro da nossa lista é o Avatar S2 Limitado. Ele se tornou tão raro porque ele é o primeiro a recompensa de ranking. Sim, naquela época não eram essas camisetas vermelhas e não era tão fácil ganhar ele assim. Você tinha que finalizar a temporada em mestre. Se você cair alguns pontinhos ali no final, já não tinha direito de resgatar esse Avatar tão desejado. Então se você tem ele, eu conheço. E alguém que tem ele é um jogador raiz que provavelmente testou a primeira ranqueada no Free Fire. Tropa, eu não me lembro desse emblema não. Ai, tropinha. Quem tiver esse emblema aí, deixa aí nos comentários. Eu tenho um emblema, deixa aí nos comentários. Se você tem, você é raiz, viu? Em nosso segundo lugar, fica com esse lindo tênis-al. O tênis é algo super raro. Ele foi lançado no evento do dia 21 a 27 de fevereiro de 2018. Onde era vendido seguradamente. Você podia comprar a versão masculina. Eu tenho um troco nesse tênis aí. Mas o tênis não voltou até agora pro jogo. E ocupando o terceiro lugar no ranking, a gente tem essa linda botinha do dia dos namorados. Que a sua primeira aparição foi em fevereiro de 2018, no Valentine's Day. Tropa, eu não me lembro dessa botinha aí não, tropinha. Nunca nem vi essa bota. Tipo, um dia dos namorados lá na gringa. E não podia ser diferente. O evento tinha que jogar em duo. Porque eu sou namorado, eu sou namorada. E muitos de vocês eu tenho certeza que jogaram aí com seus melhores amigos. Então, era fácil. Você tinha que jogar cinco partidas ranqueadas pra contabilizar. E você ter opção feminina ou masculina. Ah, tô ligado, tropa. É igual o evento que tá acontecendo agora da amizade. Que tem que jogar junto pra poder ganhar os prêmios. Ah, tô ligado. Mas, no mesmo ano, em junho, do dia 12 até o dia 16. Ela veio sim no evento real, do dia dos namorados brasileiros. E dessa vez, você podia comprar ela por cinco mil de ouro. Pra época era... Olha, tá vendo, tropa? Mesmo que não pareça ser bonita. A skin, vocês tem que coletar. Por quê? Porque as pessoas acham que é feia. Aí, quando é lá na frente, fica raro. Porque poucas pessoas pegou, entendeu? Por isso que eu coleto tudo. Tudo que dá graça ou não graça. O coleto. Era bastante ouro. Ou apenas 99 dimas. Muita gente pegou uma versão ou outra. Ou nenhuma versão, por parecer que ela não combinava com nenhuma roupa. E ela sim passou despercebida. Tornando um item super raro no Free Fire. E hoje sim. Tá vendo, tropa? É o que eu disse, tropa. O que passa despercebido, vira um item raro. Depois, lá na frente. Sim, ela tá aí, ocupando o nosso terceiro lugar. Quarto lugar. E ocupando o nosso quarto lugar. O passe de Elite Festival de Sakura. Ele quer, na minha opinião, um dos passes mais bonitos do Free Fire. E o único. Da minha coleção, que eu não tenho. Galera, ele ainda faz falta na minha coleção. E deixa aqui no comentário qual passe que você acha mais bonito. Ele, pra mim, é um passe totalmente diferenciado dos outros. Porque, com pouquíssimos emblemas, você já descolava ali o sapatinho. Já descolava também a calça e a máscara. Sendo assim, a roupa masculina veio totalmente separada. Mostrando pra vocês aí, o diferencial dos outros passes. Mas não é só isso que o tornou ele raro, não. Ele vem com a mochila de coelhinho branca. E só... Aí, tropa. Essa mochilinha aí, ó. Branca com preto e vermelho. É meu sonho, tropa. Eu queria ter essa mochila de todo jeito. Tá disponível no passe. Muita gente mostra só coelhinho rosa por aí, inclusive eu. Mas a branca, hoje, é a mais rara. Eu tenho a tropa, a coelhinho rosa. Passe é lentário aí. Deixem aí nos comentários, quais os itens errados que vocês têm. Beleza? Esse lugar fica por conta da jaqueta veterano. Essa jaqueta, ela é bem rara, porque ela é do início do jogo mesmo. Hoje, pra ganhar dela, você ganhava ela. E essa outra blusinha do lado, que é pouco falada. A principal mesmo aqui é a jaqueta. Era só logar a tua conta do jogo com o Facebook. Pra tor... Peraí, tropa. Mas essa jaqueta, ela não... Ela deu. Depois que deu a agora, vinculada com o Facebook. Ela deu pelo celular, não? Quem tivesse o A80, ela era... Ela era mais segura. E hoje a gente sabe que a maior parte das contas, elas já são logadas aí no Facebook. Só que na época, ninguém logava. Então, muita gente que não logou... Não disse, tropa. Não era quem tinha um celular Samsung, não. A A80 que ganhava. Acabou perdendo esse item raro do Free Fire. E ocupando o nosso sexto lugar, temos aí as camisetas do dia da semana. Eu pesquisei em todos os lugares e não consegui achar exatamente quando ela veio pro jogo. Eu sei que são pouquíssimas pessoas que têm. Elas vinham numa caixa, podendo vir três delas. E depois, na recarga. De 500 diamantes, você ganhava uma caixa. Então, quanto mais recarregava ali, você conseguia ter mais caixas pra ganhar elas. Mas naquela época, era muito raro as pessoas colocarem diamantes. E pouquíssimas pessoas se tentam em uma ou outra. Mas a mais rara é a preta. E você? Qual acha a mais bonita? Você já viu aquele filme onde tá segunda-feira? Onde tá segunda? Bom, basicamente isso, galera. Eu não sei exatamente onde tá cada camiseta, de onde veio e qual é a data. Só sei dizer pra vocês e garantir que elas são extremamente raras. Eu não tenho nenhuma dessas camisetas aí. Nenhuma. Então, se você tem ela na sua conta, você pode se considerar um jogador raiz. E pode ter certeza que a sua conta já vale muito mais, só por ela tá aí. E aí? Você tem algum desses itens que eu falei até aqui? Bom, se não tem, não tem problema. Porque ainda tem alguns itens pra vir aí, que eu tenho certeza que um deles você pode ter. E nosso sétimo lugar fica por conta das camisetas de bolacha. Bom, não parece, né? Mas essa... Eu tenho essa camiseta aí, topo. Tenho uma dela. Essa camiseta, sim, muito rara. Ela veio uma única vez pro evento dia 26 de julho. Esses eventos que era só lugar e você ganhava ela. Evento de lugar, só o fato de você tá ali, já poderia ter essa linda camiseta rara na sua conta. Mas se você não logasse no dia, já perdia. E por incrível que pareça, essa camiseta nunca mais voltou pro jogo. A mais rara é a Azul. Mas tem outras aí que, sinceramente, eu não sei nem de onde veio. O mais bacana é que pouquíssimas pessoas têm ela. Mas o maior problema dessas camisetas é o mesmo que as camisetas do mestre. O fato delas não esconderem o colete faz com que muitas pessoas não as usem. Mesmo assim, não tira o brilho. A Garena, tropa, devia, camiseta do mestre, devia tampar colete. Não sei pra que, né? Se não dá pra mostrar. E a raridade da sua conta? Você tem algum biscoito ou bolacha? É biscoito ou é bolacha, afinal? Bom, é... Ah, tropa. Deixem aí nos comentários se é biscoito ou bolacha também. Essa camiseta é bolacha. Mas e você? Deixa aí nos comentários se você tem a nossa bolacha azul. Sim, a calça angelical vai entrar aqui nos tops 10. Ela entra no oitavo lugar. Sim, lembrando, tropa. Se inscrevam no canal aí, deixa o like, beleza? Quando chegar a 5 mil inscritos, eu vou doar uma conta com a angelical pra vocês. É, então, ó. Já me segue no Instagram lá também, ó. Que eu vou sortear lá, viu? Quando eu chegar a 100 mil inscritos. É isso aí, tropa. Por ser uma roupa extremamente difícil de se conseguir. Apesar dela ter voltado no evento dos samurais lubificados. E ela ter sido também no diamante royale há muito tempo atrás. Onde era só uma caixinha. E ela era super barata. Quem lembra disso sabe do que eu tô falando. Ela entra aqui por várias polêmicas também. Muita gente é considera rara. Outras apenas difícil de conseguir. Mas uma coisa a gente pode falar. A verdade é essa, tropa. É que ela não é tão rara mais. Porque a Garena já trouxe ela várias vezes. E também... Não é que ela é rara. É que ela é difícil de conseguir. Entendeu? Já vimos várias e várias pessoas gastando mundos e fundos de diamante. Pra tentar conquistar essa calça. Hoje... É o que eu disse, tropa. É difícil de conseguir a calça angelical. Sabe por quê? Porque eu já vi gente gastando 30 mil, 60 mil, até 100 mil diamante, tropa. E não conseguiu pegar. Ela talvez seja mais pessoas que tenham ela. Vamos dizer assim. Mas sim, a calça angelical continua sendo extremamente rara. Ou difícil de conseguir. Eu vou deixar isso aí nos comentários pra você. O que você acha? Na sua opinião, a calça angelical é apenas muito difícil de conseguir. Ou ela realmente tem mérito de estar aqui nos itens mais raros do Free Fire. Bom, e eu não podia deixar de fora o Top Criminal Verde. Que ocupa o nosso nono lugar. A roupa preferida do meu amigo... Agora aí é rara, viu? Tropa. Eu acho que a roupa mais rara do Free Fire é a Top Criminal Verde. Eu acho que é. Será o tem ela. Será o amostrado. Fica usando ela. Pra fazer a invés de os outros. O Mavigo, ele que tá sempre comigo, meu fiel companheiro. Ele praticamente não tira essa roupa do corpo. Exatamente por ser considerada uma roupa rara. Ela veio aí no look down. Pra quem lembra, era que a cada final de partida você podia ganhar as estrelinhas. Um giro era grátis, mas você tinha a opção de três giros. E o jeito mais fácil e rápido era botar diamantes e girar tudo de uma vez. Ela custava cem estrelinhas. Eu me lembro, Tropa, que eu gastei foi diamante. Teve um dia aí que eu gastei cem reais de diamante. Nesse negócio. Pra eu conseguir. E não consegui. E era extremamente difícil de vir de graça. Muitas das pessoas optaram aí por sim colocar o diamante pra tentar trazer essa skin. E realmente vale a pena. Que hoje é considerada uma skin rara, chamada de La Casa de Papel. Tanto ela, quanto as outras top criminal que vieram na incubadora. Mas a Verge, todo mundo tem um carinho especial. Então se você tem, conseguiu, comenta aqui. E outra coisa também. No Free Fire, infelizmente ou felizmente, nada é tão raro assim. A gente sabe que a Garena lança novas skins e do nada traz novamente as skins que pra gente eram extremamente raras. Então se você tem, meus parabéns. Mas se você não tem, fica tranquila e deseja um sorte. Pra que a skin preferida que você mais sonha, volte aí pra nossa loja, não é mesmo? Décimo, último item. Bom, em julho de 2018, veio esse evento. Que você levava três chuteiras de graça. Era só fazer as missões e trocava por esses toques de bola. E assim, você poderia levar uma chuteira extremamente bonita. Muitas pessoas pegaram a prata, julgando ela ser muito mais bonita. E outras pessoas simplesmente nem pegaram as chuteiras. E assim, hoje, elas estão aí no ranking 10. A dourada custava 70 toques de bola. A prata... Tropa, eu tenho as três chuteiras. A dourada, a de bronze e a de prata. Eita, tá rarinha então, viu minha conta? Tem umas coisas aí que eu tenho. A dourada custava 120 e a outra 180. Tornando assim, a prata muito mais atrativa e muitas pessoas julgando a mais rara. Mas hoje eu posso dizer pra vocês que são pouquíssimas chuteiras de ouro que você encontra no jogo. E se você tem, você pode considerar sua conta rara também. Galera, o vídeo, ele vai ficando por aqui. Pesquisando, eu tive que escolher apenas alguns itens. Só 10 pra vocês. Mas por incrível que pareça, tem muito mais itens nessa lista. Se vocês... É isso aí, tropa. Se vocês querem que eu faça a parte 2 do... É, se vocês querem que eu reaja, tropa. A parte 2, ó. Compartilha muito aí, ó. Bora compartilhar o vídeo, tropa. E deixar o like e se inscrever. Pra... Chegar na metinha de 5 mil inscritos aí, tropa. E eu lhe dar aí a... A conta com o Carl Sanjelical, beleza? Naqueles pique, é... Vou dar aí uma pontinha com o Carl Sanjelical quando chegar a 5 mil inscritos. Não se esqueçam, tropa. De passar no link do vídeo e assistir o vídeo original, beleza? Deu uma força lá pra uma Dani. Tamo junto. Valeu, até a próxima.